O programa Juro Zero Empreendedor é mais uma maneira do Sebrae São Paulo estar ajudando os pequenos empresários. Ele faz parte do programa do SuperMEI, então assim, se tornou o SuperMEI já tem direito a acessar o Juro Zero Empreendedor. Então tá, acessei o Juro Zero Empreendedor. O que eu posso financiar? Quanto eu posso financiar? Pode financiar máquinas e equipamentos, utensílios, insumos, matéria-prima, software, hardware. Quanto, Adriano? De mil a vinte mil reais sem juros. Eu acho que hoje é o momento que a gente vive e isso é uma maneira de realmente apoiar o microempreendedor individual a dar um andamento que ele sempre teve vontade dentro do próprio negócio. Ou seja, esse Juro Zero não é simplesmente o valor em si, mas é o valor que a gente injeta na empresa para que a empresa desenvolva e cresça. Seis meses de carência para iniciar o pagamento em até 36 meses para poder pagar o total do contrato e sem juros nenhum. Potenciais empreendedores ou MEIs formalizados? Desde que, se eu sou MEI formalizado, tenha participado do programa SuperMEI, tá? Então aí eu posso já dar entrada, já dar início, porque eu já tenho o CNPJ, tudo certinho. Quem é potencial empreendedor, participou do programa Juro Zero Empreendedor, mas ainda não formalizou, formaliza primeiro. Formalizando, ele também já pode iniciar e acessar o programa do Juro Zero. Primeiro passo, né? Ter participado de algum dos cursos do SuperMEI, que aí você, com 75% de presença, consegue solicitar o Juro Zero Empreendedor. Quando você vai solicitar o Juro Zero Empreendedor, faça um cadastro dentro de Desenvolve São Paulo, que é a Agência de Fomento Paulista, ou seja, eu pego todo esse histórico que eu tenho, coloco lá e começo a dar andamento na solicitação do crédito. Envio a documentação, depois da documentação enviada eu pego, faço os orçamentos e eu dou a entrada no plano de negócio. Eu tenho que dar um rosto do porquê que eu estou solicitando esse crédito. Foi aprovado o plano de negócio, aí fica a carga do Desenvolve São Paulo, mas para a parte operacional mesmo. Fazer levantamento, se tem ou não tem restrição, etc. E depois já faz a liberação do crédito. Os parceiros do programa Juro Zero Empreendedor são o Desenvolve São Paulo, que é a Agência de Fomento Paulista, e o Governo do Estado de São Paulo. O Governo do Estado de São Paulo, ele entra com um aval, tá? Sobre a linha. O Desenvolve São Paulo faz toda essa parte operacional, então ele faz a administração operacional, a cobrança dos valores que foram pegados, emprestados. E o Sebrae em si, ele trabalha toda a parte de capacitação, do desenvolvimento, do acompanhamento. Poxa, eu fiz o empréstimo, e agora? O que a minha empresa se tornou? O que ela está crescendo? Quanto ela está crescendo? E o Sebrae, ele entra com essa questão para poder ajudar a crescer bem direcionada, poxa, fazendo a gestão correta, para que continue crescendo sempre. Eu tinha esse sonho de abrir essa empresa e eu tinha necessidade também. Então, foi o único meio que eu consegui realizar. Foi através desse dinheiro que eu consegui comprar o que eu pude vender, né? Porque antes eu tinha uma firma que eu só alugava os produtos para a festa. De repente, eu passei até vender. Esse dinheiro serviu para me comprar a mercadoria que eu vendo, os produtos que eu vendo, né? Que eu faço também, né? Que eu faço artesanato, na minha lojinha tem tudo isso, né? E como o juro zero, né? É zero, ficou mais fácil para mim pagar, porque eu não teria condições de pagar. Se eu tivesse que pagar um juro, por mínimo que fosse, eu não teria condições. Então, foi muito, muito importante para mim. Eu posso dizer que com 64 anos eu até realizei um sonho de ser empresária, viu?